A noite vem, então a lua chega E a minha mente alucinada por sua beleza Você pra mim é uma joia rara Mulher mais linda e atraente Sensual e envolvente que meu coração dispara Hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém De 1 a 10 pra você a minha nota é 100 Seu jeito me domina, seu corpo me fascina Eu sou seu homem e você é minha menina Sua presença me incendeia de paixão E seu corpo deixou louco, me excita de emoção Quero te ver, só penso em você Eu vou dizer o porquê, é, não vejo a hora de chegar A ansiedade está no ar, a noite é bela A brisa é pesca, as estrelas e o luar Tudo eu vou te dar pro seu amor eu conquistar Se for preciso, o céu até o arco-íris e o mar É só você que eu penso a todo tempo É só você que eu tenho um sentimento É só você que eu quero na minha vida Me manda um WhatsApp, sei lá, me liga É só você que eu penso a todo tempo É só você que eu tenho um sentimento É só você que eu quero na minha vida Me manda um WhatsApp, sei lá, me liga É só você que eu tenho um sentimento É só você que eu penso a todo tempo É só você que eu quero na minha vida O que estou sentindo Só sei que é imenso o sentimento Tão lindo o ré, você que me completa Preenche o meu amor Não tenho olhos para outras por você Já me conquistou, então te digo Espero na minha cama com seu jeito sedutor Põe aquela lingerie pra gente fazer amor Eu junto que tô, menina, vem quem vem Vem devagar, vem pro seu negro E nessa noite me faz seu refém Coloca o champanhe no gelo No rádio a melodia black Que é pra eu ouvir enquanto viajo No seu corpo sexy Vem, me abraça, bebe, me seduza Me beija, me arranha, me aperta Me morde, me ama, me amusa E me conduza Ao supra-sumo do amor De minha gusa Pô, já sabe que me conquistou Com seu olhar que me provoca E faz o que quer Mexe comigo Da cabeça, aponta do pé A sua boca tem sabor Te quero mais Gata, eu te amo E te quero demais É só você que eu tenho sentimentos É só você que eu penso a todo tempo É só você, é só você 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 Obrigado.